Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje está indo mais um vídeo aqui para o canal. Sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização aqui do corredor, atendendo ao pedido de uma seguidora aqui do canal, que pediu que eu mostrasse as plantas aqui do corredor e também a parreira. E eu vou aproveitar que minhas uvas estão madurando para mostrar para vocês as lindezas que estão. Quem me acompanha aí com certeza lembra quando eu plantei essa parreira aqui nesse corredor. Gente, aqui é um corredor bem estreito e como o meu espaço aqui é pouco, eu aproveito assim o máximo que eu posso do meu espaço para cultivar plantas. Então vou começar mostrando as plantas ornamentais, as plantas que ficam aqui no corredor e depois eu mostro a parreira. Aqui eu tenho uma mudinha de isamiocuca. Estou fazendo algumas mudas. Essas mudas são para vendas e elas estão espalhadas por aqui. Essa aqui é uma que eu tenho isamiocuca. muda. E aqui eu tenho a planta matriz, onde eu retirei a muda. Retirei a muda daqui. Aqui eu tenho um filodendro. No mesmo vaso eu tenho um Comigo Ninguém Pode. E aqui eu tenho o Lírio Aranha. Aqui eu tenho essa Glaonema. Gente, olha que linda. Uma planta muito decorativa. aqui eu tenho o Lírio do Amazonas. Olha que lindo. Olha o tamanho das folhas. Esse está bem suculento. Essa é uma planta muito decorativa. Tem as folhas assim bem suculentas e com esse verde incrível. Muito bonito. aqui eu tenho um vasinho com abacaxi roxo. Aqui eu tenho mais uma muda. Olha, eu estou fazendo mudas assim para venda nesses potinhos, potinhos menores. E aqui eu tenho a alocásia cuculata. Aqui eu tenho mais um vaso com a Glaonema. E aqui eu tenho uma polocásia. Eu acho que é isso. Também está num potinho pequeno. Aqui eu tenho mais a Glaonema. Olha que linda, gente. Essa é maravilhosa. muito decorativa. Muito decorativa. Aqui mais uma Glaonema. Gente, só lembrando, essas plantas, elas ficam aqui nesse corredor. É um corredor bem estreito. E elas não pegam sol. Aqui é apenas a claridade. aqui outra Glaonema. Outra estampa diferente. Tenho essa. Olha que linda. E aqui junto tem uma outra que tem a estampa diferente. Essas duas, elas são bem parecidas. Porém, essa tem a folha mais manchada. Porém, essa tem a folha mais manchada. O caule branco. E tenho essa outra aqui, que tem o caule verde, pintadinho. Talvez não dê para ver, mas o caule dela é manchado. E tem a folha assim, ó. São bem parecidas. Só que essa tem mais verde. O verde predomina mais. E essa aqui é o... O creme. Essa cor creme aqui é mais acentuada que nessa. Aqui eu tenho uma folhagem... Essa aqui é a taioba. Essa aqui é uma planta comestível. Olha, essa aqui a folha tá bem sujinha. E aqui eu tenho o Comigo Ninguém Pode. Tem alguns Comigo Ninguém Pode aqui. Olha esse que bonito. Aqui eu tenho esse outro. Comigo Ninguém Pode. Tenho esse. Gente, essas mudas aqui eu fiz para venda. Aí eu tenho esse outro aqui. Esse eu adquiri e eu ganhei de uma seguidora do canal. Nossa, é muito bonito esse aqui. Bem diferente. E aqui eu tenho a Maranta Cinza. Essa também está para venda. Aqui eu tenho essa monstera Adansone. Olha, ela está grandona. Aqui eu tenho um arranjinho com o abacaxi roxo. E essa é uma plantinha ótima para fazer a forração do jardim. E também para cultivar como planta pendente. Ela fica linda. Com o tempo ela vai caindo. Fica muito bonita. E aqui eu tenho essa Helionia Happens. Essa não está muito bonita porque aqui... Olha, ela está bem estiolada. Porque aqui está tendo pouca claridade para ela. Preciso encontrar um outro local onde ela pegue mais claridade. E aqui eu tenho algumas plantas pendentes. Que eu plantei recente. Eu tenho algumas de boias aqui nesses vasos. Gente, esse aqui eu vou retirar daqui do vaso. Caiu um galinho aqui e brotou. Daí eu deixei aqui no cantinho, mas eu vou estar retirando. Aqui eu tenho mais uma de boia. Olha ela aí. Isso aqui também eu vou retirar. E aqui eu tenho uma de boia verde-limão. Essa cresceu bastante de todas que eu plantei aqui. Essa foi a que mais se desenvolveu. E aqui eu tenho a de boia prateada. Tem algumas que são assim bem lentas. Aqui eu tenho a de boia verde. Olha. Que linda. Essa aqui também até que se desenvolveu. Aí aqui eu tenho... E aqui eu tenho o Filodendro Brasil. Esse também eu vou retirar daqui. Isso aqui virou praga aqui. Todo vaso tem uma plantinha que se alastra fácil. Qualquer local. Que ela cair até mesmo no chão. No concreto. Se ela cair ela enraíza. E aumenta muito. Então é isso gente. Essas são as plantas que ficam aqui. Embaixo aqui da parreira. Então agora eu quero mostrar pra vocês como está a parreira. Vou subir aqui na escada pra estar mostrando pra vocês. Gente olha que maravilha. As uvas já estão madurando. Olha que coisa mais linda. Gente só quem planta que sabe o quanto é gratificante. Você plantar. Pra depois colher. Olha que lindas. Algumas aqui olha bem verdinhas. E já tem outras bem pretinhas. Tem outras que estão madurando. É cada uma no seu tempo. Olha que delícia gente. Olha gente. Docinha. E elas ainda não estão assim bem maduras. Ainda vai demorar um pouco pra ficarem. Pra ficarem bem madurinhas. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. De ver as plantas aqui do corredor. De ver a minha parreira. Se você gostou. Deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada. A você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.